Olha, bebê novo em casa dá um pouquinho de trabalho, mas eu não tenho dúvida que é a melhor coisa da vida. Cheirinho de bebê é uma delícia. E aí, imagine você aprender a fazer algumas peças para o seu bebê. Faz toda a diferença, né? E hoje a nossa aula está muito bacana, porque a nossa querida Jaqueline vai ensinar muita coisa legal para que a gente possa fazer aí para o nosso bebê. Seja bem-vinda, super prazer, viu? Aliás, não só para o nosso bebê, mas também para faturar um dinheiro extra aí, porque é uma peça que não se deixa de vender, não tem momento, não tem época, sempre tem cliente comprando, né, Jaqueline? É mesmo. E assim, a proposta de hoje foi trazer um kit aviador que é a peça mais vendida para ensaio fotográfico. E é lindo, linda a peça. Aliás, deixa eu mostrar. Olha que lindo esse casaquinho. É um casaquinho, né? Isso, é um casaquinho. Que peça linda, gente. Isso mesmo. Ai, olha, comprar já é muito gostoso. Agora, você poder fazer e, de repente, mudar a tua história financeira, porque você vai começar a produzir e vai ganhar dinheiro, olha o tamanho... Deixa eu pegar essa peça aqui, eu quero mostrar essa daqui. Será que a gente consegue? Pode, pode. Olha aqui, tchutchuca essa peça aqui, meninas. Vamos mostrar aqui, ó. Olha o tamanhinho. Acho que a minha mão é maior do que ela. Olha, que linda. E eu posso te falar outra coisa? Por favor. A de trás é o mesmo modelo, só que com os dois fios e agulha número 5, que dá para transformar o mesmo modelo em tamanho diferente também. Sim, ó, aqui, ó. Olha que estando... Vira atrás, para você ver que lindo. Vira, eu vi o detalhe. Olha o detalhezinho aqui atrás. Imagina uma peça dessa no seu bebê. Imagina o sucesso que não vai fazer para você vender uma peça dessa. Sensacional. Vamos lá começar a nossa aula. Então, assim, o que eu quero falar primeiro para as meninas de casa, que esse é o nosso kit do aviador. É uma peça que dá para usar. Eu fiz num tamanho que dá para usar e até um meizinho. Mas se caso quiser aumentar, também pode aí ficar a critério delas, né? E a sugestão de hoje foi trazer essa peça no amarelo e no vermelho. Que dá um baita destaque, né? Isso, mas nada impede em fazer em outras cores também. Tá. Marrom com bege, azul, olha só essa parte aqui do passo a passo que eu trouxe, azul com bege. Então, quer dizer assim, de um modelo só, mudando só as cores, dá para transformar em diversas cores diferentes. E tem várias opções no guarda-roupa do bebê, né? Sem repetir, gente. Isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo gorrinho do aviador. Esse gorrinho é um charme. Isso, ele tem um... Imagina o tchutchuco aí, ó, que delícia. Ele tem um tapa-orelha, então a gente começa pelo tapa-orelha, tá bom? Ah, ok. Material utilizado dele. Olha, agulha número 3 de tricô, tá? Agulha tapestre, o aromatizador também que eu uso e dois botões grandes. Só isso, só isso. Tem que ter duas cores de lã diferente, tá? Para a gente poder ter esse contraste aí. Isso, aí fala assim, Jaque, eu quero fazer de uma cor só. Dá para fazer de uma cor só? Dá para fazer também. Mas o charme na peça do menino, eu sempre falo, o menino, gente, claro que não dá para usar florzinha, não dá para usar, né? Eu tive a experiência dos dois, eu tive uma menina e depois o menino. Isso. A menina dá para criar, né? Agora o menino, a gente traz alternativas em troca de cores, combinação de cores, que faz toda a diferença e fica um charme também, né? Então, do menino, o que você tem que abusar nas cores? Exatamente. São dicas, às vezes, assim, que pode parecer, ah, é bobinha, mas que faz toda a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu usei o tom de amarelo e vermelho e comecei pelo tapa orelhinha, tá? Coloquei dez pontos na agulha e fiz dois cordõezinhos de tricô. Feito isso, sempre pelo lado do direito, eu aumentei, aumentei não, desculpa, gente, aumentei mesmo, desculpa. Aumentei um ponto. É que você faz tanto, chega uma hora que a gente dá uma atrapalhada. Aumentei um ponto no direito, tá bom? De um lado e do outro. Por 30 vezes, que dá 30, né? De um lado e de outro, sempre no direito. Depois de feito isso, eu fiz cinco cordõezinhos em ponto tricô, que é essa parte aqui, ó. A receita pede pra fazer dois tapas orelhinhas iguais. Eu já vim com um adiantado. E antes de fazer, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 15 pontos na agulha, aqui na lateral. Como é que eu vou acrescentar esses pontos? Assim, ó. Bem simples, ó. Tá vendo? É só uma bolinha, ó. Ah, entendi. E vou colocar 15 vezes. Uhum. Tá? Ok. Ó, eu tô fazendo bem devagarzinho, porque eu também sei que tem outros tipos de aumentos, né? Laterais. Mas eu gosto de trabalhar, assim, com coisas básicas. Que aquela pessoa, assim, de casa, que nunca fez, que ela possa pegar no tricô e fazer. Eu sempre digo o seguinte, eu uso eu como experiência, né? Eu fiz há muitos anos atrás, e depois a minha vida tomou outro rumo. Eu fui parar, né? Trabalhar na televisão, enfim. E aí, toda vez que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu pergunto mesmo e questiono, porque é importante pra gente poder desenvolver um trabalho. Não adianta você querer me ensinar o final se eu não entendo esse começo. Isso mesmo. Isso, extremamente fácil, dá pra gente encarar. Eu faria. Aí eu sei que a pessoa que tá assistindo também faz, entendeu? É isso mesmo. Agora eu vou colocar aqui, ó, no meu colar de gancho, que também vai no kit. Pois é, menina, isso pra mim é uma super novidade. Me conta sobre esse colar, por favor, que eu acho incrível. Então, o colar de gancho, ele é só pras pessoas que fazem tricô no pescoço. Na minha época, eu usava no pescoço. Olha, quando eu vinha na TV, antes, eu colocava assim, ó. É, exatamente. E me atrapalhava toda, bagunçava o cabelo. Agora não é necessário. Você só coloca aqui, ó. E sem contar que se tiver um dia quente, a gente acaba transpirando e passando até pra lã, né? Exatamente. Você já perde o novinho da lã. E criança, assim, é toda sensível, né? A gente, às vezes, transpira tudo, suja. Então, aqui fica muito prático. Ele tem o mesmo movimento do pescoço. Olha que sensacional isso. Tá? E a corrente é fininha, não incomoda, como se fosse uma correntinha. É um colar mesmo. É. Como se você tivesse com um colar normal. Muito legal. E é uma ferramenta. Uma baita ferramenta aí pra facilitar o dia a dia pra quem faz. E até por uma questão de higiene, tem toda a razão. Isso mesmo. Muito legal. Olha, agora eu já fiz o outro, tá? Pra orelhinha. Tá. E vou fazer toda a minha carreira em ponto tricô. Ok. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando as duas peças em uma só agulha. Ó. Tudo em pontinho tricô. Tá. Vou pegar aqui esse pontinho que caiu. Pronto. Tudo em ponto tricô. E aí você tá passando. Ok. Tá? Essa parte que eu tô fazendo é a parte de baixo. Ok. Tá? Tem um tapa a orelhinha. Ah, gente. Ó, nós conseguimos um suporte aqui pra colocar a nossa toquinha. Pra você poder visualizar melhor. Olha. Eu preferi um bebê. Ninguém tem um bebê pra emprestar pra gente fazer a demonstração? Já que não tem o bebê. Então... Hã? Como é que é? Não, menino. Não dá, não. Eu já tô velhinha pra produzir bebê. Não dá mais. Agora eu só quero curtir o bebê dos outros. Ó que lindo que fica. Sensacional, né? E aí você vai dizer pra mim, ai Verena, eu perdi, não consegui entender muito bem. Não tem problema não. Porque olha, tem uma super novidade bem bacana. Já imaginou um kit pra você aprender essa aula com perfeição e tantas outras pra produzir aí roupinhas pro seu bebê? Ou ainda pra você poder mudar tua história financeira, vender? Porque é o que eu digo, roupa de bebê não tem época, não tem momento, sempre vende. Quantos bebês nascem por dia? Eu já perdi... Eu tinha esse dado, essas estatísticas, eu não me lembro mais. Até porque já faz um tempão. O kit completo pra você, deixa eu te contar. Você vai levar, ó, o curso em DVD, tá? Com cinco aulas super bacana. Mais a apostila que também acompanha. Tá aqui. Ai que bebê lindo esse, tá vendo? A apostila também vai. Aí você vai aprender. Casaquinhos, gorrinhos, sapatinhos, calça. Olha que lindo. Uma peça mais linda que a outra, tá? E aí, claro, a gente sempre, né, tentando oferecer o melhor pra que você já consiga desenvolver o teu trabalho aí, você leva o curso e vai aprender 100% na prática, que faz a diferença. Você já vai começar a produzir. Mas como, Verena? Vai material pra isso. Calma, eu vou te mostrar tudo, ó. Pode começar a ligar no 0800 200 5300. Você vai levar seis novelos de lã pra bebê. É importante lembrar que é antialérgico. Por isso que a gente diz que é pra bebê, tá? Além de agulhas e botões pra você utilizar, inclusive, os botões aí no gorrinho, como a gente mostrou lá pra você. O kit é super completo, gente. E tem mais, hein? Você ainda recebe aquele colar sensacional, que eu fiquei encantada. Tá aqui o colar, ó. Recebe o colar também pra você poder colocar a tua lã aí, como a gente mostrou, que é bem bacana. Pra mim é super novidade. E mais o cheirinho de bebê que também acompanha dentro do seu kit aqui. Agora, olha que bacana, você vai receber esse kit completinho nesta caixa, que é um charme. Né? Lindo, né? Muito bem desenvolvido esse produto, porque aqui você vai ter a chance de já começar a produzir, mas o melhor, quando chegar na sua casa, poder abraçar tudo isso, né? Esse kit feito com tanto carinho, desenvolvido com peças tão importantes aí, não só pro seu bebê, mas também pra você poder aí tá oferecendo pro novo mercado, né? Partindo aí pra uma nova história na sua vida. 0800-200-5300 ou ainda através da nossa loja virtual, vitrino-do-artesanato.com.br. Adorei o kit. Tá muito bacana. E agora a gente começa, continua aqui com a nossa aula. Você já passou a outra parte da orelhinha, que seria da orelhinha pra agulha, tá? Isso, isso. E todo em ponto tricô. O que que eu vou fazer agora? Eu já fiz, já fiz a junção. Eu vou acrescentar, eu acrescentei 15 pontos no meio e vou acrescentar mais 15 pontos aqui também, ó. Só colocando uma bolinha. Olha que fácil, ó. Olha, essa parte aqui é a parte vermelha, tá? Aqui a gente vai ficar com 90 pontos. Eu coloquei, gente, depois fica com 60 e com os aumentos ficam 90 pontos ao total, tá? Cada tapa-orelha fica com 30 e o total fica com 90 pontos com os aumentos. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Agora vai fazer a troca de mudança de cor. O amarelo e vermelho, tudo em ponto meia, tá? Aqui tem duas carreirinhas do amarelo e duas carreirinhas do ponto meia, no vermelho. E a troca da cor, eu sempre faço pelo avesso. Por que que eu sempre faço pelo avesso? Pra minha marcação ficar toda pelo avesso. Que aí você consegue diferenciar, tá? Isso mesmo, tá bom? Feito assim, ó, eu trabalhei por nove listras, tá vendo? E depois eu começo a fazer as diminuições pra poder fechar essa toquinha. Como que eu faço? Toda a minha carreira do avesso, eu vou fazer assim, dois pontos juntos, três tricôs. Dois pontos juntos, três tricôs. Até formar de 30 a 31 pontos. Eu não sei direitinho, mas vai tudo passo a passo. Tá, ok. Tá bom? E depois a gente faz a parte da abinha. Como é que faz essa abinha aqui, ó, da parte da frente que coloca os botões? Ah, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É super fácil. Ah, que charme, ó, tá vendo? É uma abinha aqui, ó. Isso mesmo. As meninas de casa vão fazer o levantamento de ponto nessa parte aqui, ó. Tá? Na minha receita, tá pra levantar 17 pontos. Mas se caso elas conseguirem 13, 15, 16, não tem problema. O que que eu quero que forme aqui? Um quadrado. Então não importa ter 16, 13, tá bom? Não erro, né? O importante é ter esse quadradinho. Ó como é que a gente vai fazer, ó. É só ir adicionando os pontos aqui, levantando os pontos aqui mesmo, ó. Tá, ó. Ah, entendi. E vou levantar até esse finalzinho aqui, ó. Tá. Por isso que eu falei que não importa. Na receita tá 17, mas eu quero é que levante todos os pontos que estão aqui, ó. Tá bom? Ok. Feito isso, a gente faz 10 cordõezinhos de tricô. Arremata. Costura. Ó, vou pegar até aqui, ó. Na hora de costurar, meninas, nessa parte, eu não arremato, não. Eu faço assim, esse arremate. Passo toda a lã por dentro dos pontos e vou, ó, puxar como se fosse um fuxi. Pra ficar essa forma aqui, bem redondinha. Olha aqui, ó. Deixa eu dar uma dica pros lojistas. Essa lã que a gente tá utilizando aqui é coach, tá? Então se você, de repente, não tem aí no teu comércio, fica a dica, o contato tá aqui, ó. Tá aparecendo já na sua telinha aí, pra que você possa atender os seus clientes também, os seus clientes, né? Então você puxou. Isso, puxei. Pronto, já deu o efeito que a gente precisava ali, ó. Isso mesmo. Agora, só costurar. Aí você levanta essa parte e coloca os botõezinhos de um lado e outro botãozinho do outro lado, tá? Cadê o nosso botão? Então nós não temos botão aqui, né, pra gente colar, mas depois a gente faz a demonstração, depois eu trago os botões ali emprestados do nosso merchan. Essa cor também ficou muito bacana, né? Ficou linda, né? Ficou uma iluminação bem legal. E hoje tá super na moda, eu já vi bastante tom, exatamente assim hoje, né, no mercado, tem bastante coisinha assim. É, isso mesmo. E essa cor é o tom da moda, né, azul com bege, todo mundo gosta. Gente, eu sou apaixonada por bebê. Não, eu não quero mais, mas eu gosto hoje, eu quero curtir o dos outros, mas é um encanto o bebê, né? Eu falo que renova a alma e o coração, né? Isso mesmo. O bebê é uma delícia. Vamos lá, aqui a gente já fez essa demonstração, você vai mostrar agora pra gente? Agora eu vou ensinar o sapatinho, tá? Vou dar uma dica de sapatinhos. Olha aqui, que lindo. É difícil de fazer sapatinho por ser uma peça muito pequena? Não, não é, mas assim, mesmo ele sendo pequenininho, eu tenho que prestar atenção. Porque é uma peça que tem diminuição, às vezes tem aumento, tá? Entendi, deixa eu levantar isso aqui. Derrubei o coleguinha aqui do lado. Então vamos lá, ó. Esse aqui você vai mostrar pra bebê recém-nascido. Recém-nascido, tá? Até um meizinho. Tá, ok. Então aqui, ó, eu comecei com a lã vermelha, fiz uma solinha básica de 29 pontos, tá? Olha aqui, ó. Fiz uma solinha básica com 29 pontos no tom vermelho. Nessa parte amarela, eu fiz quatro carreiras de ponto meia no amarelo. E troquei a lã depois para o vermelho, pra começar o meu peitinho do pé. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar de novo no meu colar de gancho. E vou... Sensacional esse colar. Você gostou? Muito. E vou fazer 18 pontos em tricô e vou parar. Por que que eu vou parar? Porque eu vou trabalhar somente os 11 pontos centrais, que são os pontos do meio, tá? Aqui, ó. Gente, a Jaqueline só produz peças pra bebê, né, Jaque? É assim, pode. Olha eu a intimidade, Jaque. Pode sim. Acabei de conhecê-la, mas ela é tão simpática, eu já vou logo pro Jaque, tá? Porque eu vejo hoje no mercado que temos que se especializar. Sim. Né? Tem vários tipos de tricoteira. E eu percebia que as tricoteiras tinham pavor de agulha fina. Entendi. E eu falei assim, então vou... Eu gosto de desafio. Vou pra esse desafio. Vou pras agulhinhas bem fininhas. E deu super certo, né? Super certo. Aqui, o pessoal fala assim, será que eu vou conseguir fazer? Porque é tão fininho, mas consegue sim. Isso tudo é questão de hábito. Sim. Tá? Então eu fiz 18 pontos em ponto tricô e vou trabalhar somente 11 pontos, tá? Olha aqui, ó. E vou pegar dois pontos juntos no décimo primeiro. Ó. Agora eu vou trabalhar os pontos centrais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí no décimo primeiro, o que que eu vou fazer? Ó. Vou pegar dois pontos juntos em ponto tricô. Fez isso aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos virar o trabalho. É aqui que tem a grande dúvida das meninas, tá? Tá. E vou trabalhar novamente, ó. Vou contando. No décimo primeiro, vou pegar dois pontos juntos em ponto tricô. Pra que que serve essa parte? Pra começar a formar aquele peitinho do pé. Uhum. Tá? Pra começar a dar a forma do peitinho do pé. O pãozinho, né? A parte de cima. Isso. Que é o pãozinho, que é uma delícia. Ó, aqui, agora eu vou pegar dois pontos juntos. E vou virando, tá? Porque pra quem nunca fez, de repente, o próprio tricô, é difícil? Dá pra começar através do curso? Não, não é difícil, mas tem que ter paciência. Como tudo, né? Isso. Eu digo, como tudo, paciência e amor. Se você tiver os dois e usar o teu coração, o resultado vai ser exatamente o que você tá vendo aqui, pode ter certeza disso, viu? Vamos lá, te atrapalho, né? Não, imagina, imagina. Olha, aqui eu fiz, ó, cinco cordõezinhos pegando dois pontos juntos, tá? De um lado, tanto do direito quanto do avesso. E aqui eu segui com cinco carreiras de ponto meia, mas segui ela reta, sem pegar ponto junto, só os onze pontos em cinco carreirinhas. De ponto meia, arrematei. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora um lado, primeiro, e depois o outro lado, tá? Lembrando que aqui, ó, eu comecei com ponto tricô. Se eu comecei com ponto tricô aqui, do outro lado também vai ter que ter o pontinho tricô. Aqui tem que fazer uma carreirinha de tricô. Pra começar a carreirinha de diminuição. Olha aqui, ó, as carreirinhas, tá? Fica assim. Dessa forma, que essa aqui, ó, eu já trouxe aqui adiantado, mas ela fica separada, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer dois pontos juntos, uma, duas, três. Três carreirinhas. Sempre no meio. E depois vai seguir com cinco cordõezinhos de tricô. E não se preocupe se você perdeu algum detalhe, porque a gente tem uma dica super bacana, que é o nosso curso completo, em parceria com a Vitrine do Artesanato, a Jaqueline Santos desenvolveu esse material pra que você possa produzir essa peça e outras aí na sua casa, tá? Como ela disse, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, você consegue desenvolver. Claro que vai exigir um pouquinho mais de paciência e amor. Aí o resultado final, posso te garantir que vai ser bem bacana, tá? Você vai levar um curso em DVD, mais apostila com cinco aulas, super bacana. Tem casaquinho, tem o gorrinho, sapatinho, calça. Gente, peças impecáveis, tá? São seis novelos de lã pra bebê anti-alérgico. É importante a gente lembrar. Leva também a agulha e mais os botões. No caso do nosso gorrinho, você já tem os botões pra colocar. O kit é completinho mesmo. E ligou agora no 0800 200 5300? Que tal também você receber aí, gente, este colar que eu fico encantada. Sensacional esse colar aí, ó. Também dá correntinha fininha, fica confortável no pescoço, porque eu tô vendo que a nossa amiga tá utilizando aqui. A Jaqueline tá com ele, então não incomoda, não pesa, né, Jaque? É só pra facilitar mesmo o teu trabalho, até por uma questão de higiene. Ela fez uma observação bem importante. Às vezes o suor da gente acaba passando pra lã. Enfim, aproveite 0800 200 5300 através da nossa loja virtual, vitrino do artesanato.com.br. Ah, vai o cheirinho também, pra você colocar nas peças o cheirinho de bebê, que é tudo de bom. Aproveita e liga correndo, tem uma condição muito especial pra você, tá? Vamos lá pra gente continuar a nossa aula. E terminar, né? Você tava comentando. Eu fiz essa parte, tá? Ensinei a fazer as laterais. Aqui eu já fechei, pra gente ganhar tempo. Sim. E esse próprio fio que sobra é o fio que eu costuro. Tá? Lembrando, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. Eu começo de cima e vou até embaixo a solinha. Agora uma observação. Você vê que na parte do cadarço, do sapatinho, eu coloquei a própria lã. Sim. Mas se as meninas de casa quiserem colocar fita de cetim, cadarço, até de camurça, fica muito bacana. Eu gosto da própria lã. Então. Eu acho que fica bem charmosinho. É uma ideia. E depois, ó, eu venho e termino com um cheirinho, ó. Pra finalizar, pra entregar pra cliente, pra vovó, pra mamãe. Ah, desculpa, eu tirei, eu levantei, porque eu quis vir cheirar aqui. Os meninos estavam mostrando pra vocês o sapatinho. Ai, que cheiro bom, né? Bom demais. E tá pronto o nosso kitzinho. Tá fazendo um grande sucesso. Agora eu vejo muitos bebês que vão fazer book, né? Isso mesmo. O primeiro álbum de foto, e eles sempre estão vestidinho, assim, com um gorrinho, com esse, só a fraldinha e o sapatinho. Isso. Que é um charme, faz toda a diferença. Essa peça é uma peça aparentemente fácil de você poder produzir, desenvolver, mas não para por aí. Não tem só essa, não. Você tem outras opções. O casaco eu fiquei encantada. Que casaco é esse? Tem o maiorzinho e tem o menorzinho. O menorzinho... Posso pegar, gente? Pode, pode pegar. Na verdade, eu não vou nem pegar o casaco, porque o casaco eu já até mostrei. Pega ali pra mim, Jaque, por favor. Esse colete. É um colete? Isso. Olha, gente, que charme esse colete. Até pra um batizado. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem bacana, né? Lindo. Ó. Deixa eu mostrar as costas dele. Perfeito. Com barradinho bacana. Enfim, se você tem alguma dúvida, quer, tá disposta a mudar a tua história e aprender, eu vou te mostrar um kit super bacana agora, Jaque, já volto, tá? Tá bom. Pra você começar já a produzir. O kit tá um charme, né? Além de você receber todo o material já pra você poder desenvolver o seu trabalho, o detalhe da caixa que eu vou mostrar que chega aí na sua casa o kit completinho. Você vai levar o DVD, leva a postila, tá aqui, pra que você realmente possa desenvolver aí os seus trabalhos com cinco aulas. Bem bacana, tá? Tem casaquinho, gorrinho, sapatinho, enfim. Leva seis novelos de lã pra bebê anti-alérgica. Tem mais, leva também a agulha e botões, tá? Os botões já pra você poder colocar no seu gorrinho, como a gente mostrou lá pra você. E mais, ligou agora no 0800 200 5300? Gente, vai levar também o colar de gancho, que é muito interessante. Eu realmente não conhecia. Tô encantada, porque traz a praticidade e até a higiene e mais o cheirinho do bebê. Ligou, você vai receber na sua casa, no conforto da sua casa, exatamente como tá aqui, nesta caixa extremamente charmosa, pra que você possa aí, ó, dá até dó de abrir, né? Deixa eu virar aqui pros meninos mostram. Olha que linda a caixa. Trabalho mesmo desenvolvido com muito carinho, muito capricho pra você, tá? 0800 200 5300, preço especial, tem facilidade, vale a pena, tá? Então, aproveite, ligue correndo. Querida Jaque, adorei te conhecer, foi um super prazer, a tua aula é uma delícia. Deu pra gente já entender, qualquer hora dessa eu arrisco pra poder te mostrar. Obrigada, viu? Obrigada você, tá? Obrigada aí, eu volte mais vezes, por favor, tá?